O programa Saber Direito desta semana é com o professor Mariano Borges. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. www.tvjustiça.jus.br Olá senhores, meu nome é Mariano Borges, sou professor de Direito Administrativo e de Legislação Correlata, sou advogado militante, atuo na área do Direito Público, sou professor de graduações, de pós-graduações e de cursos preparatórios para concurso público na área do Direito Administrativo. Pois bem, nós estamos tratando o ato administrativo à luz da Lei 9784, a lei que regula o processo administrativo federal. Falamos sobre competência, falamos sobre delegação de competência, falamos sobre a vocação de competência. instituto regulado pela lei 9784. Falamos também sobre elementos do ato administrativo, falamos sobre o processo, do fato de que se trata de desencadear de procedimentos no intuito de se chegar a uma finalidade. E, segundo o direito processual administrativo, que esses procedimentos se desencadeiam por meio de atos administrativos. Nesse sentido, vimos que esses atos administrativos são manifestações unilaterais da administração pública, a qual, ao editá-los, atua na qualidade de administração pública, na defesa do interesse público e, por isso, dotada de supremacia. Essa supremacia, esse poder que faculta ao ato, muitas vezes, impor obrigações, modificar, adquirir, resguardar, transferir, extinguir direitos. Vimos também que a administração, eventualmente, atua também sobre regras de direito privado, sobre regras predominantemente de direito privado, porque, quando atua em um dos polos de qualquer que seja a relação jurídica, essa relação nunca será totalmente regida por regras de direito privado. Um reporte ao ato administrativo, após a sua conceituação, vimos também que trata-se de um ato da administração, como espécie ato administrativo, a qual atua na satisfação do interesse público e sob regime jurídico de direito público. E, por isso, recebe do ordenamento jurídico uma série de prerrogativas especiais. A formação desse ato se dá pela conjunção de elementos, os quais nós chamamos de elementos do ato, chamamos também de ciclo de formação, de condição de existência. Vimos, fazendo uma breve digressão ao direito civil, que são elementos de todos e de quaisquer atos administrativos, o sujeito, a finalidade e a forma. Esse sujeito, que nós comumente chamamos de competência no direito administrativo, de sujeito competente. Eventualmente, encontramos alguma doutrina que o chama também de agente. Não é qualquer agente, não é qualquer sujeito, não é qualquer competência. Esse é um sujeito dotado de capacidade para a prática do ato, que possui também uma forma, um revestimento material. É uma forma prescrita, mas não pode ser proibida pela lei. E que também possui um objeto, que deve ser lícito, que deve ser possível, que deve ser determinado e que deve ser ao menos determinável. Pois bem, esse é o ato jurídico. Esse elemento, já que ele assiste a todos os atos jurídicos, ele também deverá apresentar-se nos atos administrativos. Por lógico, pois o ato administrativo nada mais é do que um ato jurídico o qual produz os seus efeitos na seara do direito público, mais precisamente na órbita do direito administrativo. Temperamos esse ato administrativo, esse ato jurídico, temperamos esse ato jurídico com o interesse público. E aí, acrescentando o interesse público, o elemento, acrescentando o tempero, o interesse público, aí nós transformamos esse ato jurídico em um ato administrativo. Um ato jurídico administrativo. Composto pela conjunção dos elementos competência, finalidade, forma, motivo e objeto. que é a sua sucessão, a sucessão desses atos que desencadeiam o processo. Naturalmente, por isso, vem ser um dos elementos, uma das importantes regulações da própria lei do processo. Esse interesse público manifesta-se no ato através dos elementos motivo e finalidade. Não obstante por isso, o ordenamento jurídico traz duas importantes teorias para controlá-los. A teoria dos motivos determinantes controla o motivo e a teoria do abuso de poder controla a finalidade e controla também a competência. Competência quem faz e a finalidade para que faz? Finalidade primária de todo e qualquer ato administrativo será sempre retratadora do interesse público e dando continuidade, então, a isso que nós acabamos de arrematar. Vamos falar sobre o motivo. Motivo. Todos os atos administrativos apresentam um motivo. E cá, o que diz o princípio da legalidade? O princípio da legalidade, ele, baseado em ideais liberais, aquele princípio da legalidade o qual nós aplicamos a nós, administrados, nas nossas relações tipicamente regidas por regras de direito privado, ele diz que ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Então, em linha geral, segundo o princípio da legalidade, o que não é proibido é permitido. Agora, esse mesmo princípio da legalidade, quando for aplicado ao âmbito da administração pública, ele é muito mais rígido. Esse mesmo princípio da legalidade, quando for aplicado ao âmbito do direito administrativo, ele é muito mais rigoroso. Por quê? Enquanto nós, particulares, em face do princípio da legalidade, podemos fazer tudo que a lei não nos proíbe, a administração pública, por outro lado, em razão do mesmo princípio, só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Eu, comumente em sala de aula, peço para que os meus alunos repitam muito a palavra expressamente, para sempre lembrar o vigor, para sempre lembrar a rigidez com a qual deve-se dar a aplicação do princípio da legalidade ao âmbito da administração pública. O princípio da legalidade, quando for aplicado ao âmbito da administração pública, ele é muito mais rígido, ele é muito mais rigoroso. Pois, enquanto nós, particulares, em face do princípio da legalidade, podemos fazer tudo aquilo que a lei não nos proíbe, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. A administração, então, quando em observância ao princípio da legalidade, tem uma submissão muito abrangente. A administração só pode fazer o que a lei expressamente autoriza. Pois bem, essa menção ao princípio da legalidade, ela é sempre preponderante quando se estuda qualquer que seja a atuação da administração pública. Aliás, o princípio da legalidade, que é o princípio basilar do nosso ordenamento jurídico, pois nós vivemos em um Estado de direito, onde possuímos o princípio da legalidade como a coluna vertebral de sustentação do nosso modelo de Estado. Nesse sentido, o elemento motivo recebe, sem dúvida nenhuma, uma grande importância no ato administrativo. O motivo é a razão, motivo é o porquê, motivo é a razão de fato e a razão de direito. Motivo é a razão de fato e motivo é a razão de direito. Motivo é o fato, motivo é o fundamento legal. Então, pois bem, sendo o motivo uma razão de fato e uma razão de direito, um fato e um fundamento legal, podemos concluir o seguinte, todos os atos administrativos possuem um motivo. Invariavelmente, não existe um ato administrativo o qual não possua um motivo. Todos os atos possuem um motivo. Um porquê, uma razão. Olha, como exemplo, eu posso te citar a demissão de um servidor. O servidor público foi demitido após o devido processo disciplinar, onde lhe foi ofertado, contraditório e ampla defesa. Pois bem, qual foi o motivo da demissão? A demissão tem um motivo. O motivo é uma razão de fato, o motivo é uma razão de direito, o motivo é um fato, o motivo é um fundamento legal. Foi demitido. Qual é o ato administrativo? Pois bem, olha, é importante para a gente verdadeiramente entender o motivo do ato, a gente visualizar um ato administrativo. Porque uma coisa é o professor chegar para você e falar assim, olha, motivo é a razão de fato, é a razão de direito, é o fato e o fundamento legal que seja a prática do ato administrativo. De determinado ato. Você entendeu? Não, né? A maioria das pessoas, eu mesmo, quando vi esse conceito, essa definição, a princípio não consegui materializar o que ela dizia. Falei do princípio da legalidade pelo seguinte, o professor uma vez me disse que você só entendeu verdadeiramente o motivo de um ato administrativo quando você conseguiu olhar para aquele motivo e vislumbrar dentro daquele ato o princípio da legalidade. Então, olha, sugeri que nós utilizássemos a demissão de um servidor. Pois bem, a demissão de um servidor tem sempre um motivo. Qual foi o motivo da demissão? O motivo vai ter um fato, o motivo vai ter um fundamento legal. Só o fato não é o motivo. O fato é parte do motivo. O fundamento legal é outra parte. Esse fato tem que corresponder a esse fundamento legal e gerar a essa demissão. Porque a administração pública só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Pois bem, o servidor foi demitido porque praticou um ato de corrupção. Corrupção, segundo prescreve o dispositivo do artigo 132 da lei 8.112 de 90, será punido com a aplicação da penalidade de demissão. Penalidade de demissão que é a penalidade mais gravosa possível de ser acometida a um servidor o qual tenha cometido uma falta funcional. Pois bem, foi demitido por quê? Qual o motivo da demissão daquele servidor? O motivo da demissão daquele servidor é porque praticou um ato de corrupção, o qual descrito na inteligência do dispositivo do artigo 132 da lei 8.112 de 90, gera a esse servidor a aplicação de uma penalidade de demissão. Então, o motivo da demissão, corrupção, por violação ao artigo 132 da lei 8.112 de 90. Todos os atos possuem um motivo. Todos os atos possuem um motivo. Agora, motivo e possui também uma motivação? Então, em todos os atos a motivação é obrigatória, quem nos auxilia e nos orienta quanto à obrigatoriedade da motivação dos atos administrativos é a lei 9784, na inteligência do dispositivo do seu artigo 50. Parte significativa da doutrina, e aliás é um posicionamento cada vez mais crescente, apregou que a motivação dos atos administrativos é obrigatória em todo e em qualquer ato administrativo. Conquanto a doutrina, e cada vez mais crescente doutrina, seja pontual nesse sentido, a lei 9784 ainda nos diz que a motivação dos atos discricionários é facultativa, sendo obrigatória, dentre outros, a motivação dos atos vinculados, dos que apliquem penalidades, dos que neguem, dos que restringem direitos, dos que dispensem ou inexijam processos licitatórios. Então, embora a doutrina venha cada vez mais, e de uma forma significativa, prelecionando quanto à obrigatoriedade de motivação de todos os atos administrativos, a gente ainda não tem, na legislação federal, esse posicionamento positivado. Pois bem, agora vamos responder uma pergunta e daqui a pouco continuar um pouco mais nesse tema. Oi, professor, meu nome é Gabriel Freire e eu queria saber se todo ato administrativo deve ser motivado. Olha, Gabriel, conforme nós estamos trabalhando o tema agora, a motivação, ela é a exteriorização, a exteriorização por escrito dos motivos. A gente não pode confundir o motivo com a motivação. Então, o servidor, no exemplo que eu estava tratando, ele foi demitido do serviço público por um ato administrativo de demissão. Esse ato de demissão teve como motivo, teve como motivo, a prática de conduta descrita como corrupção, a qual a lei 8.112, na inteligência do artigo 132, inciso 11, prevê a aplicação da penalidade de demissão. Então, foi demitido porque tem um fato e um fundamento legal. Foi motivo, foi demitido, porque praticou corrupção e diz o 132 da lei 8.112, que quem assim fizer, será expurgado, demitido do serviço público, irá sofrer a aplicação da penalidade de demissão. A motivação é a exteriorização por escrito dos motivos. Então, quando vem a portaria de demissão, está sendo motivado, está sendo exteriorizado o motivo da prática daquele ato por escrito. A lei 9784, ela nos ensina ser facultativa a motivação dos atos discricionários. Fala, dentre outras hipóteses, ser obrigatória a motivação do ato vinculado, do ato que dispense ou inexija processo licitatório, do ato que negue, do ato que restringe o direito, que anule, que revogue, que convalide ato administrativo, daqueles que sejam baseados em pareceres fundamentados. Mas, enfim, é fato que a lei 9784 diz textualmente ser facultativa a motivação dos atos discricionários. Então, a motivação não é obrigatória em todos os atos. Pois bem, mas existem algumas situações que a gente precisa tomar um cuidado específico, um cuidado bastante, digamos assim, pontual. Porque, veja, a licença capacitação, que, eventualmente, um servidor público requer à administração. Licença capacitação para que o servidor efetivo, aquele que ingressou mediante concurso público, estável, aquele que foi aprovado no estágio probatório após três anos de efetivo exercício, em um quinquênio, um período de cinco anos, possa vir a fazer um curso de formação na área em que atua na administração pública. Essa licença capacitação, ela pode ser requerida mediante a adimplência de alguns desses requisitos que eu falei agora brevemente, mas a concessão da licença capacitação, ela é um ato discricionário. Ou seja, a administração pública não está vinculada à administração pública, ela não está obrigada a conceder a esse servidor a licença capacitação. Vai conceder razão da necessidade do serviço, do interesse público, da adequação da capacitação em que ele, eventualmente, venha fazer, e qual a relevância disso para a sua área de atuação e para a própria administração. Pois bem, então, por ser um ato discricionário, eventualmente negando a concessão de uma licença capacitação, pergunto a você, por ser a licença capacitação um ato discricionário, aquele ato onde a administração pública possui uma margem de liberdade, avaliando o interesse público para tomar uma ou outra conduta limitada pela lei, ela negando a concessão desse ato discricionário, de concessão de uma licença capacitação ao servidor público, precisa motivar o ato? A resposta é sim, a resposta é sim. Olha, embora trate-se de um ato discricionário, discricionário é um ato que nega um direito. E, embora seja discricionário, negou um direito, deve obrigatoriamente ser motivado. Então, olha que importante, olha que importante a observação. É, mesmo que o ato seja discricionário, onde o próprio diploma, a própria Lei 9784, fale que a motivação é facultativa, ao passo que negou ou suprimiu, restringiu um direito, sua motivação, nesse caso, se tornou obrigatória. Vamos fazer uma lembrança, vamos relembrar o que é esse ato? O que é um ato vinculado? O que é um ato vinculado? O ato é vinculado e não é vinculado a outra coisa, não. O ato vinculado, ele é vinculado à lei. E, quando for, dessa forma, vinculado à lei, existe uma única conduta possível de ser praticada e mais, a lei diz qual é essa única conduta possível de ser praticada. Se não, vejamos, a concessão daquela licença capacitação é um ato discricionário. Então, o servidor vai preencher uma série de requisitos e, ainda assim, a administração não está obrigada a conceder essa licença capacitação. Por outro lado, o servidor, a pessoa, o administrado, que preenche todos os requisitos, ele passa a ter direito a uma licença, que é um ato administrativo vinculado. Licença para dirigir, aquilo que nós chamamos de carteira nacional de habilitação. A pessoa preenche os requisitos e faz jus, passa a ter direito, tendo a administração que conceder aquela licença. Olha, lembra daquela aposentadoria expulsória, digo, compulsória dos servidores públicos? Pois bem, aos 70 anos, os servidores devem ser compulsoriamente aposentados. Não existe uma outra conduta possível de ser praticada. Então, esse ato é um ato vinculado. O ato vinculado, todos os elementos são vinculados, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. No ato discricionário, dois elementos materializam essa certa liberdade. Onde reside? Em quais elementos reside? Isso que nós chamamos de oportunidade e conveniência, isso que nós chamamos de discricionalidade, isso que nós pontuamos como sendo mérito administrativo. Oportunidade, conveniência, discricionariedade, questões de mérito administrativo. Em quais elementos reside essa relativa liberdade entre uma ou mais condutas possíveis de serem praticadas pela administração pública nos limites da lei? Reside nos elementos motivo e objeto. No motivo, na razão e no conteúdo, no objeto. O ato vinculado existe uma única conduta possível de ser praticada. E, por isso, a própria lei diz qual é essa conduta, trazendo na inteligência do dispositivo do artigo 50 da lei 9784 a obrigatoriedade quanto à sua motivação, da exteriorização por escrita dos seus motivos. A motivação de um ato discricionário é facultativa. É facultativa. No entanto, existem circunstâncias que tornam essa motivação obrigatória, como no caso do ato que aplica uma penalidade, cuja gradação é facultativa, tendo o dever de aplicar. Como, por exemplo, o ato que nega a concessão de uma licença capacitação, que, conquanto seja um ato discricionário, por negar um direito, deve ser obrigatoriamente motivada. Eu estou fazendo essa pontuação novamente acerca da discricionariedade e da vinculação, o qual, eventualmente, se trata até como poderes da administração. A gente encontra, às vezes, poder discricionário e poder vinculado. O que, na verdade, não existe, não existe um poder discricionário ou um poder vinculado. O que existem são atos administrativos, os quais são ora discricionários e ora são vinculados. E, valendo-se desses atos, a administração atua, intervém na sociedade e exerce seus efetivos poderes instrumentais. Estamos trabalhando isso para que entremos com um padrão de convicção para estudarmos e compreendermos um dos importantes dispositivos do ato, de controle do ato administrativo, de controle da própria administração pública, que é a teoria dos motivos, dos motivos determinantes. A teoria dos motivos determinantes, ela reza que o motivo elencado pela administração pública para justificar a prática de determinado ato administrativo vincula a sua atuação. E que a alegação de um motivo falso e que a alegação de um motivo inexistente ou ainda de um motivo incorretamente qualificado tornam o ato nulo e, para a parte da doutrina, verdadeiramente inexistente. O que significa, senhores, que se alegou um motivo e esse motivo não estiver de acordo com a ordem, em conformidade, em congruência com a validade, com a verdade, o ato é nulo. ou, como falei, para a parte da doutrina, inexistente. E mais, ainda que se trate de um ato discricionário, onde a motivação sequer é obrigatória. Uma vez que tenha realizado a motivação, mesmo que o ato se torne discricionário, mesmo que o ato seja discricionário, se o motivo for falso, o ato é inexistente. Vejamos um exemplo. A nomeação e a exoneração de um servidor, o qual ocupa um cargo em comissão, cargo em comissão de livre nomeação, de livre exoneração. Cargo em comissão serve para o desempenho de atribuições de direção, de assessoramento, de direção, de chefia, de assessoramento. Pois bem, nomear um servidor para um cargo em comissão é um ato discricionário. Precisa ser motivado o fato o qual a autoridade competente utilizou-se para nomear um servidor para um cargo em comissão? É um ato discricionário. Obviamente, mesmo nos atos discricionários, existem três elementos os quais devem ser sempre vinculados, quais sejam competência, finalidade e forma. Se ele utilizou a forma correta, utilizou uma portaria, visou o interesse público e é dotado de competência, ele nomeia, ele exonera aquele que vai atuar nesse cargo dentro da sua competência e não precisa motivar. Mas digamos que, eventualmente, mesmo sem necessidade, essa autoridade fala pra caramba, fala muito e quis motivar e motivou. E, no ato, ele disse que a administração, após importantes préstimos, resolve exonerar o servidor, falando de tal, pois esse cargo deve ser provido por um servidor com formação na área jurídica. E vejamos, no dia seguinte, esse servidor, ele chega ao departamento lá, de recursos humanos do órgão, da entidade, e encaminha cópia do seu diploma em bacharel em direito. Ele leva seu certificado de pós-graduação em direito público, o seu diploma de mestre em direito internacional pela Universidade de Brasília. E ele leva, depois, lá, o seu diploma de doutor em direito constitucional pela Universidade de Coimbra. Olha, ele não precisava nem nada disso. Era o bastante que ele fosse bacharel em direito pra que o ato fosse editado com base em um motivo falso. O que seria já suficiente pra que o ato fosse nulo e pudesse, dessa forma, ser fulminado. Fulminado. Então, vejamos. Então, vejamos. Usei um ato discricionário pra que a gente pudesse entender a teoria dos motivos determinantes. É, porque a teoria diz que o motivo alegado vincula a atuação da administração. A teoria dos motivos determinantes realiza o controle dos motivos do ato, da razão de fato e da razão de direito. De uma certa maneira, nós podemos vislumbrar que a teoria dos motivos determinantes realiza até mesmo um controle da legitimidade do ato administrativo. Da legitimidade do motivo, da legitimidade do móvel do ato administrativo. Pois bem, os motivos alegados pela administração pública pra justificar a prática de determinado ato administrativo vinculam a sua atuação e a alegação de um motivo falso, de um motivo inexistente ou incorretamente qualificado, ainda que se trate de um ato discricionário, onde a motivação sequer é obrigatória, tornam o ato nulo ou inexistente. e assim nós vamos agora responder uma outra pergunta. Olá, professor, meu nome é Juliana e eu gostaria de saber quando o ato administrativo é perfeito? Juliana, o ato administrativo ele se compõe dos seus elementos indisponíveis, dos seus elementos formadores. São elementos formadores do ato administrativo? a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Se o ato possui todos esses elementos, ele é perfeito. Sabe por quê, Juliana? Porque perfeição é sinônimo de existência. Perfeição é sinônimo de existência. Eu posso te dizer que com convicção se o ato foi editado ele é perfeito. posso te dizer ainda mais, no Brasil os atos administrativos são todos perfeitos, ao menos os que foram editados, porque se ele foi editado ele existe. Olha, eu dei um exemplo em aula anterior que eu falei assim, o ato editado por uma autoridade incompetente é perfeito? é, é perfeito. Agora, conquanto ele seja um ato perfeito, ele não é um ato válido, porque validade é conformidade com o ordenamento jurídico, porque validade é conformidade com a norma, com a lei, com os princípios gerais de direito. perfeito. Então, os atos administrativos ainda que padeçam de patologia em alguns dos elementos, se estão presentes todos eles, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, eles existem, então o ato perfeito é sinônimo de ato existente. Olha só, a gente já estudou e está estudando agora, passando para uma outra dimensão do trabalho, acerca do ato administrativo sobre a luz da lei 9784, porque agora nós já estamos percebendo na prática institutos de controle e a teoria dos motivos determinantes e aquela teoria que nós estudamos anteriormente, a teoria do abuso de poder, já são institutos de controle desse que é o fundamento basilar desse ramo do direito que estuda a função administrativa do Estado, do direito administrativo, controle do interesse público, controle do interesse público que se materializa nos atos administrativos pelos seus elementos motivo e finalidade, que recebe um especial tratamento do ordenamento jurídico através das teorias do motivo determinante e através da teoria do abuso de poder. Uma pergunta que eu faço aos senhores é legalidade e legitimidade é a mesma coisa? O que é legalidade? Nós acabamos de falar do princípio da legalidade. Falamos há pouco da legalidade, inclusive que a legalidade, quando aplicada ao âmbito da administração pública, o princípio da legalidade, quando aplicado ao âmbito da administração pública, ele é muito mais rígido, ele é muito mais rigoroso, porque enquanto nós particulares podemos fazer tudo aquilo que a lei não nos proíbe, a administração pública, em face desse mesmo princípio, só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. E se eu tivesse em sala de aula, eu ia pedir para você grifar expressamente e botar entre aspas. Pois bem, trabalhei com os senhores agora há pouco também que esse motivo é um instituto muito importante dessa legalidade. E se os senhores prestarem e estiverem bem atentos ao final da teoria dos motivos, eu falei sobre móvel, motivo, móvel e controle da legitimidade do ato administrativo. E agora, os pergunto, legalidade e legitimidade é a mesma coisa? O que é legalidade? Bom, legalidade é uma conduta pautada naquilo que diz a lei, não é? Legalidade é dentro da lei. Legalidade é a atuação dentro do que preleciona o dispositivo da lei. Bom, legitimidade, o que é? Legitimidade. Legitimidade, eu costumo dizer para o meu aluno que é um conceito bastante refinado do direito. Legítimo. O que é legitimidade? Pergunta aos senhores. Os senhores estão pensando agora no que é legitimidade? Não, atuação dentro da lei é legalidade. Legalidade é uma atuação dentro da lei. Legitimidade. por que que as pessoas gostam tanto de ouro? Costumo falar que as mulheres, mas as pessoas de uma maneira geral gostam tanto de ouro. Ah, o ouro ele é caro, o ouro ele é bonito, o ouro ele é durável. Quando o ouro é caro? Quando o ouro é bonito? Quando o ouro é legítimo? possui todas essas propriedades e o que diferencia esse ouro de todos os outros metais que existem nesse planeta é a pureza. É o seu grau de pureza que o diferencia sua liga, fica diferenciada de todos os outros metais que tem isso no planeta. E essa pureza, essa legitimidade do ouro que o torna tão nobre, assim como no ato. O ato legítimo, ele é puro. Ele é puro no sentido de que está dentro da lei e portanto é legal e portanto obedece aos preceitos da lei mas faz isso buscando o atendimento do interesse público que é a finalidade do ato. Então, legitimidade é algo mais abrangente do que legalidade. Legitimidade é lei mais finalidade. Então, é possível que um ato legal seja ilegítimo? É. É possível. Quando, por exemplo, o administrador público utilizar o preceito da lei aparentemente atuando em conformidade com a lei e ocultamente desviando da finalidade. olha, quando uma comissão em processo licitatório utiliza os preceitos da lei mas de alguma maneira beneficia algum dos licitantes conquanto tem obedecido a lei atuou de má fé e por isso de maneira improba o que torna esse ato viciado portanto ilegítimo então o ato legítimo inevitavelmente será legal no entanto é preciso avaliar se o ato legal é legítimo a administração pública ela atua presumidamente em conformidade com a lei porque isso decorre da importância que o princípio da legalidade recebe em nosso ordenamento jurídico o princípio da legalidade é o princípio basilar é o princípio básico de toda a nossa estrutura jurídica é a verdadeira coluna vertebral do direito brasileiro porque vivemos em um estado de direito um estado que possui um direito um estado que tem lei constituição rígida escrita no intuito de assegurar de assegurar esse interesse esses direitos a segurança a estabilidade nas relações da nossa sociedade o que gera credibilidade a credibilidade que nós atribuímos a nossa administração por isso confiamos nela o ato administrativo é presumido legítimo é presumido de acordo com o direito porque se presume realizado em conformidade com a lei e buscando a consecução do interesse público o elemento motivo então retomando esse conceito e esse raciocínio ele realiza um importante controle um importante controle do elemento motivo a teoria dos motivos determinantes realiza um importante controle desse motivo um controle da legitimidade do ato como Mariano como professor como realiza esse controle da seguinte maneira se nós imaginarmos que existem atos vinculados atos a intenção do agente ela ela não sofre inferência na prática do ato porque existe uma única conduta para ser praticada e mais a lei diz qual é essa única conduta no entanto existem atos discricionários onde existe uma margem subjetiva para aquele que decide para aquele que tem a competência para aquele que recebe da lei o poder legal para escolher entre uma ou mais circunstâncias possíveis a intenção do agente nós chamamos de móvel do ato não podemos confundir motivo com móvel motivo é a razão de fato e de direito é o fato e o fundamento legal móvel é a intenção do agente quando pratica aquele ato o móvel do ato a interpretação da intenção do agente competente ela é muito significativa e relevante quando nós estudamos os atos discricionários e a atuação do agente quanto ao seu móvel nos atos discricionários os quais eventualmente desviem-se do interesse público da finalidade adequada tornam o ato ilegítimo então um outro ponto muito relevante quanto ao estudo do controle do ato administrativo o que se nós utilizarmos os processos fica também muito óbvio como por exemplo escolher uma ou outra modalidade de licitação no influxo de eventualmente beneficiar um ou outro licitante a lei faculta ao administrador a escolha quanto a modalidade orienta orienta quais são indica as modalidades mais adequadas mas é fato que existe ao agente uma possibilidade de opção entre uma e outra e aí no ato discricionário a averiguação da intenção do agente através do estudo do seu móvel da própria intenção pode espancar de legalidade aquele ato administrativo ok então a gente agora já está sabendo um pouco mais sobre o motivo do ato sobre a motivação e sobre a lei 9784 aprendemos também que é a lei 9784 quem nos orienta quanto a obrigatoriedade da motivação desses atos quanto a faculdade da realização dessas motivações não é vimos que a motivação do ato administrativo quando o ato for discricionário é uma faculdade no entanto eventualmente se é um ato discricionário o próprio artigo 50 da lei 9784 fala que conquanto seja discricionário se nega se restringe um direito ele torna com isso a sua motivação obrigatória vejamos então a motivação do ato a motivação do ato e o motivo tem como influxo controlar o ato assim como o abuso e a teoria dos motivos determinantes no presente trabalho no presente trabalho a gente não pode abrir mão de lembrar que a doutrina de uma forma cada vez mais crescente orienta e aponta como obrigatória a motivação de todo e qualquer ato administrativo isso é um posicionamento doutrinário por que porque a motivação ela gera sem dúvida nenhuma uma maior transparência do ato administrativo e qual é a finalidade dessa maior transparência eu pergunto aos senhores olha essa maior transparência ela gera uma maior possibilidade de controle do controle do ato administrativo desse controle que é realizado pela administração através dos seus órgãos de controle interno através dos seus órgãos de controle externo da realização do controle da atividade administrativa que um poder exerce sobre o outro e principalmente muito importante também do controle que nós na sociedade realizamos sobre a atividade administrativa do estado então é por isso que a nossa doutrina de uma forma cada vez mais crescente vem apregoando acerca da motivação obrigatória de todo e qualquer ato administrativo embora a lei 9784 ainda seja pontual no artigo 50 dizer que a motivação dos atos discricionários é facultativa ok então espero que os senhores tenham entendido de uma forma global a inferência da lei 9784 da lei dos processos dos institutos estudados estudados no âmbito desse processo e agora nós vamos responder uma outra pergunta olá professor meu nome é Eric Coutinho e minha pergunta é qual a diferença de motivo e de motivação Eric o motivo é um elemento do ato administrativo é um daqueles que sem o qual o ato ele não chega a se formar agora mesmo nós estudamos que o motivo é só é enxergado quando nós enxergamos o próprio princípio da legalidade no ato porque o motivo é a razão de fato e a razão de direito é o fato é o fundamento legal qual ato administrativo possui um motivo simples todos afinal se não possuir competência finalidade forma motivo e objeto ele sequer existe todo ato administrativo possui um motivo mas não necessariamente uma motivação porque o motivo é a razão da prática do ato e a motivação é a exteriorização por escrito desses motivos artigo 50 da lei 9784 a motivação ou seja a exteriorização por escrito dos motivos é facultativa nos atos discricionários e obrigatória nos atos vinculados nos que apliquem penalidades dentre outros nos que neguem restringem o direito nos que dispensem ou inexijam processos licitatórios nos que venham anular convalidar revogar atos administrativos que sejam baseados em pareceres então assim a motivação é sim regra mas é facultativa dos atos discricionários motivação é exteriorização por escrito dos motivos motivo é a razão motivo é a razão então vamos retomar vamos retomar estamos estudando o ato administrativo a luz da cerca a luz da lei 9784 a luz da lei 9784 por isso retomamos percebemos que a lei 9784 é a lei que regula o processo administrativo federal a qual só é obrigatória na esfera federal sendo no entanto patamar patamar de estudo panorâmico do próprio ato administrativo nós estamos aqui pontuando um a um desses elementos os quais são regulados na inteligência dos dispositivos dessa lei concluímos o ato administrativo espécie do gênero ato da administração ser utilizado quando a administração intervém na sociedade valendo-se de regras de direito público que esse ato se forma da conjunção dos seus elementos competência finalidade forma motivo objeto que esse interesse público nesse ato vem materializado através dos elementos motivo e finalidade que esses elementos por materializarem o próprio interesse público na seara da atuação do estado sob regras de direito público portanto quando pratica atos administrativos recebe um especial controle do nosso ordenamento jurídico que esse especial controle se faz por meio de duas teorias importantes uma só para controlar o motivo outra só para controlar a finalidade que a teoria dos motivos determinantes controla os motivos e que a teoria do abuso de poder controla a finalidade nós vimos também que abuso de poder acontece em duas modalidades abuso de poder na modalidade de acesso quando o elemento competência padece de patologia sim quando existe vício na competência do ato administrativo e que o abuso de poder acontece eventualmente na modalidade de desvio sendo esse o próprio desvio ao interesse público o próprio desvio de finalidade a teoria dos motivos determinantes nos ressalta ser obrigatória a motivação dos atos administrativos vinculados diz a teoria que o motivo alegado pela administração pública para justificar a prática de determinado ato vinculam a sua atuação e que a alegação de um motivo falso inexistente ou incorretamente qualificados ainda que se trate de um ato discricionário onde a motivação sequer é obrigatória torna um ato nulo ou como preleciona parte da doutrina inexistente pois bem então fazendo essa breve retomada na próxima aula nós vamos estudar mais pontualmente de uma forma mais precisa o controle do ato controle do ato que se inicia no motivo pois hoje estudamos inclusive a intenção do agente e o desencadear no hábito dos processos um prazer estar com os senhores espero que os senhores estejam gostando do nosso curso e aguardo os senhores na aula que vem até a próxima aula tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail pra gente saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br